Existe uma questão bastante interessante que é a seguinte, quando a gente não conhece o equipamento de maneira profunda, por isso que eu insisto sempre que a pessoa leia o manual para conhecer os recursos avançados. A maior parte dos teclados arranjadores hoje tem um recurso muito importante que é a memória de registração, que a gente chama de Registration Memory, pode encontrar como Performance Memory ou como Programa de Usuário, User Program. Aqui neste caso nós chamamos de User Program, Programa do Usuário, traduzindo. Qual a intenção disso? Imagina uma pessoa que tem um repertório de 40, 50, 60 músicas que ela gosta de tocar diariamente. Com esse repertório vai ficar complicado se a cada música ela precisar, a pessoa precisar registrar todo o painel novamente, escolher o ritmo, escolher o som, ajustar volume, colocar efeitos como chorus, reverb, fica muito complicado. Então o ideal é que a cada vez que a pessoa esteja ensaiando, ela escolha todo o setup de painel que ela precisa e deixe memorizado em um programa de usuário. Vamos fazer um teste rápido? Eu vou colocar aqui um ritmo, por exemplo, essa baladinha, escolher um timbre de órgão, tá feito. E agora eu quero jogar dentro de uma memória de usuário para que eu possa recuperar amanhã ou depois, na semana que vem, enfim. Aqui é muito simples, ele vai fazer uma foto do painel agora. Eu vou segurar a tecla User Program. No visor eu tenho uma correspondência perguntando se eu quero realmente escrever essa memória. Antes de confirmar, tem até um Yes piscando ali, eu vou escolher uma das memórias que eu quero para fazer esse registro de informação. Neste caso eu tenho 100 memórias, vai de 0 até 99. Eu estou escolhendo aqui a memória 14. Assim que eu escolher a memória, eu confirmo com a tecla Yes. O teclado ainda me permite colocar um nome da memória. Eu posso colocar, por exemplo, o nome da música, que seria bem prático para localizar rápido essa informação. Isso eu posso estar digitando por aqui como se fosse um celular, coloco o nome que eu quiser e confirmo novamente com o Yes. Ele já apresenta uma mensagem no visor dizendo que está confirmada a memorização. Posso desligar o teclado, tirar da tomada. Amanhã eu não preciso registrar mais nada, não preciso escolher ritmo, nem andamento da música, nem os timbres, nada. Basta ligar o equipamento, apertar User Program e chamar a memória 14. Observa que o painel se modifica, ele acende todo, tentando mostrar para mim qual foi a regulagem, o ajuste que eu fiz quando eu memorizei aquele item. Então, se eu voltar aqui na memória 14, eu estou com aquela balada, que é o Cool 6-8, e tenho o timbre de órgão que eu tinha selecionado. Está tudo aí, tudo certinho, pronto para usar. É só tocar. É só tocar, pronto para usar. É só tocar, pronto para usar. É só tocar, pronto para usar.